Olá Valentes! Tudo bom com vocês? Gente, estou aqui para uma abertura de caixa de Natura, tá bom? Natura do ciclo 10, tá bom? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, deixei aqui no canal da Natura, passando aí o comercial do Kayak, nova embalagem, né? Então, gente, o que tem aqui? Não tem muita novidade, tá bom? Vou abrir aqui para vocês, para vocês verem o que o Watson fez. Já coloquei pedido essa campanha, tá? Do ciclo 10, né? Não tenho muitos pontos de Natura, porque eu fiquei devendo Natura durante um tempo, aí eu fiquei devendo Natura uns 4 anos, aí eu negociei, parcelei e paguei. Então, demora um pouquinho para eles voltarem a confiar, né? Mas, já estou com, eu acho que é 297 ou 350 pontos, alguma coisa assim, tá bom? Então, com isso aí, gente, ó. O que eu comprei, gente? Nada mais, nada menos que sabonete. Só sabonete, ó. Sabonete, ameixa e flor de baunilha, ó. Tá vendo, ó? Eu ainda sou consultor prata e apareceu lá que se eu comprasse uma caixa fechada desse sabonete, ele sairia por 13 reais, 12 reais e um quebrado a 80, alguma coisa assim. Sairia por 13 reais, né? Então, a caixa tá custando aí, tá custando 23,90, 24 reais uma caixa de sabonete dessa. Então, eu vou vender barato, vou vender a 20 reais para poder vender logo, né? E eu trabalho confiado, então, o pessoal pagar depois, né? Às vezes que é parcelado ainda, né? Claro que eu não vou vender uma caixa de sabonete parcelado, mas eles nunca compram só uma caixa de sabonete. Compram perfume, botam um caiaque no meio e vai, e assim vai, né? Coloca uma Eudora no meio, vai junto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma caixa fechada com 25, tá? Aí eles separaram. Assim, deve ser porque eu pedi mais umas coisinhas. Tem aqui duas caixas grandes, bem pesadas, ó. Bem pesadas mesmo. Eu pedi também um porta-retrato do Crê Pra Ver, né? Aquele porta-retrato, eu acho muito bonitinho ele, e como eu tenho planos para o futuro aí, esse porta-retrato vai ter uma utilidade, tá bom, gente? Tô gostando muito da Natura vir com essa nova proposta, de em vez de ser a caixa como essa aqui que eu tive que rasgar, vem com tampas, porque eu tô reutilizando as caixas, né? O que que tô fazendo? Eu não tenho muito espaço aqui em casa, apesar da casa ser grande, mas tá tomada, né? De móveis e tudo. Então, o que que eu tenho feito? Numa caixa só, eu coloquei só produto de cabelo, tampei, né? Cabelo. Na outra caixa eu voltei só perfume perfume masculino, não sei, perfume masculino, que eu trabalho mais com pronta entrega do que com revista. Então tá aí, gente, ó. Eu achei estranho que quando mandaram pra mim, não é coisa que mandaram pra todo mundo. De vez em quando, quando a Natura me manda umas coisas, aí eu pergunto pra minha líder e ela fala, não, não foi pra todo mundo. A Natura seleciona algumas pessoas. E como, por exemplo, fazer pedido pré-venda do ciclo 13, né? Nós estamos no ciclo 10, já fiz pedido do ciclo 13. Então não é pra todo mundo que a Natura manda. Aí eu vou aproveitando essas coisas, né? Pra poder, ela ir liberando mais pontinhos lá pra mim, né? Agora que ela começou, começou a parcelar pra mim de duas vezes. Então tá aqui, gente, ó. Tudo, gente, não adianta, tudo igual. Tudo flor de ameixa, tá? E ameixa e flor de baunilha, alguma coisa assim, tá bom? Mais uma aqui. Nessa daqui, eu imagino que deva estar a... Fala, gente. As cores pequenas que eu pedi, porque eu pedi bolsa... Ah, gente, tá escuro, né? Pera aí. Pronto, entendi. É... Eu pedi bolsas também, tá? E pedi... Além de bolsa, o que mais que eu pedi, gente? Eu acho que eu pedi a bolsa, o porta-retrato. Ai, gente, tão bom assim, ó. Não precisa rasgar. Então olha só, gente. Aqui, ó, tá vendo? Ó. Mais sabonetes, tudo igual, tá bom? Bolsas, 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 tá? Isso aqui, eu comprei, tá? Comprei essas bolsas. Pra... Pro cliente. Essas bolsas são vendidas. Muitos clientes pensam que a gente... Ah, a Natura mandou. Ele comprou o produto e a Natura mandou. Não. Não é assim, tá? A gente compra essas bolsas aqui. Eu não me lembro se eu paguei 11 ou 17 reais, que tem os tamanhos. Essa aqui, eu acho que é a PP. Tá vendo? Comprei essas... E essas daqui foi resgate de pontos. Eu tinha um ponto pra resgatar. Aí valia três bolsas, tá vendo? E três bolsas, a Natura vende por 4,60. Três bolsinhas dessas. Tá vendo? Então eu resgatei. Então e essas daqui eu comprei. Tá bom? Esse aqui também, ó. Foi brinde de... Porque eu antecipei boleto, né? A Natura mandou pra mim. Ah, antecipa boleto e paga pelo Natura Pay. Então eu antecipei boleto. Antes... E tem que ser até a data que eles especificam, né? Aí eu ganhei esse humor online feminino, né? E aqui está o meu lindo porta-retratos do Crê Pra Ver. Bom, gente. A gente não ganha nada no Crê Pra Ver. Mas eu gosto de vender. Às vezes, quando eu peço uma coisinha ou outra. Porque ajuda lá os institutos que a Natura apoia, né? A Natura apoia não apenas instituições aí de caridade, mas também os próprios revendedores que... Por exemplo, não teve essa chuva grande aí, teve enchente. Teve revendedor de Natura, consultor Natura, que perdeu tudo. Perdeu móveis, perdeu as coisas, perdeu mercadoria, né? Então a Natura foi lá e deu um auxílio. É com o dinheiro das vendas do Crê Pra Ver. Então, gente. Tá aqui, ó. Olha que lindo, gente. Eu pensei... Ele pode ser montado assim. Tá vendo, ó? Tem um negocinho ali pra montar. Assim, ó. Aí fica dois, tá vendo, ó? Ou eu posso usar separado e pendurar na parede também, assim, ó. Ele lembra muito, sabe o quê? Aqueles parede de picolé, né? Tá vendo, ó? Ó. Ai, gente. Eu amei. É de madeira. Aí tem uns pezinhos aqui, ó. Pra colocar ele. Ai! Ai, eu sou muito bobão, né? Gostei, 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 gostei. Ó. Vamos ver como é que faz isso aqui, gente. Achei aqui também tem, ó. Já que o vídeo é tudo igual, né? Vamos... Ó. Tá vendo que tem aqui um buraquinho? Tem que encaixar aqui. Encaixa, infeliz. Tô com medo de quebrar. Amor, amor. Tô com essa música na cabeça, gente. Me chama que eu vou... Bom, gente. É assim. Vai encaixar assim. E aí vai ter um pezinho aqui que vai encaixar também não sei aonde. Não sei o que tô fazendo não, gente. Acho que é assim. Então, gente. Veio dois. Eu pensei... Pera aí. Eu acho que tem dois jeitos de usar. Eu posso usar assim, ó. Com essa pecinha. Pera aí. Ao vivo é assim mesmo. Com essa pecinha aqui. Aí ela vai juntar os dois, vai ficar assim. Ou eu posso usar separado, que é como eu vou usar. Tá vendo? Essa madeirinha aqui. Eu imagino que ela tem que entrar bem firme, né? Pra poder não sair. Tá vendo? Ah, amei. Eu queria que ela ver. E aqui a amostrinha do humor online. Gente, deixa eu falar pra vocês. Vocês consultoras Natura, que tá aqui no meu canal. Que tá aqui acompanhando os vídeos, né? O que que eu fiz? Eu só tinha um ponto. E esse humor online aqui, feminino. Mas também tem o masculino. Eu tenho o masculino ali pra fronte e entrega. Mas não tem o amostra dele. Eu procurei no site a amostra desse feminino. Também não achei. Então tem que vender pra quem já conhece a fragrância. E aí, com um ponto que eu tinha pra resgatar brinde. Eu podia resgatar ou essas três flaconetes aqui de amostra. Tá vendo? Ou três bolsas. O que que eu fiz? Fui lá no site. E vi quanto que custava três bolsas. Três bolsas custa R$4,60. Essas três bolsas. Da Natura. Tá vendo? Simplesinha. E esses flaconetes aqui, acho que eram R$2. Ah, é, gente. Eu preferi resgatar a bolsa e comprar o flaconete, né? Que aí, com uma fragrância, eu vou conseguir vender o perfume. Tô pensando aí em fazer um kit. Podia ter ganhado antes do dia dos namorados, né? Que aí fazia um kit masculino e feminino. Né? Vou ter que vender um preço bacana. Porque nessa campanha agora veio... Veio ganhando as extensões, né? Então, vai ser difícil vender sem as extensões. Apesar que eu tenho cliente que não gosta das extensões. Falou que compra quando tem promoção e fica tudo largado lá. É, bálsamo, pós-barba. Essas coisas. Tem gente que não usa mesmo, gente. Já aconteceu com vocês? Você vai na casa de alguém? Posso usar seu banheiro? Aí você chega lá no banheiro, gente. Tem um negócio lá, velho, 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 velho. Você olha a validade, já tem uns três anos que ele tá lá. Porque a pessoa não usa, ela não tem o costume de usar. É muito... Homem, homem geralmente é prático, né? Homem tá tomando banho, vai pro banho com sabonete, já com uma gilete, já com pastobaba, já, ó. Ali no banho mesmo, já vai fazendo a barba, já sai do... Entendeu? Pega o próprio condicionador do cabelo, já finaliza ali mesmo e, ó. O mestre do pé é homem, é prático, entendeu? Então é difícil vender essas coisas masculinas. Tá aqui, gente. Então foi isso. Não tem muito o que falar. Tô falando rápido assim porque... Tô agitado, tô ligado nos anos e vinte hoje. Ó, chegou a revista aqui do ciclo treze. E nessa revista foi que eu fiz o pedido antecipado. Tá vendo? Veio umas coisinhas assim que eu achei interessantes. Me arrependi de não ter pedido o Ilia novo, porque depois eu vi umas resenhas falando maravilhas dele. Mas eu não conhecia. Pera aí. Hum, 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 hum. Ai, que gostoso. O Ilia, tá bom? Novo. Tem aqui também uma promoção do humor. Tá vendo? Comprando dois, né? É... Comprando dois, cada unidade sai por sessenta e dois e noventa e cinco. Aí você paga cento e vinte e cinco reais... De duzentos e cinquenta e um reais, paga cento e vinte e cinco reais nos dois, o humor. Mas também pode comprar um só com desconto. É menos o desconto, mas ainda tem desconto, ó. Tá vendo, ó? É... Oitenta e nove e noventa. Se quiser comprar um só. Tá bom, gente? Então vale a pena aí o pessoal junta com a amiga. Oi, amiga, você gosta do humor? Aí eu também queria pedir um pra mim. Ó, os essenciais aqui, ó. Tudo promocionado. E aí... Gente, sabe o que eu achei muito interessante? Olha só. O refil, o essencial, duzentos e treze. O refil cento e dezenove promocionado. Tá vendo, ó? Sabe aquela válvula? A Natura vende uma válvula por oito reais, se não me engano. Oito ou nove reais. Que é pra colocar naqueles splashes, aquelas coisas assim. Aquela válvula dá aqui. Então você pode comprar... Esse... Esse refil por cento e dezenove. Tá vendo? E usar a válvula. Ah, eu não tenho o vidro. Você pode usar a válvula e colocar a válvula ali. E usar o refil de boa. Ele fica em pé, entendeu? Então tem algumas coisas aí, gente. O caiaque oceano também feminino. Tá na promoção. Ó. A linha Ecos. Tá vendo, ó? Essa válvula serve nessa linha Ecos. Ela serve aqui, ó. Nesses daqui, ó. Nesses águas de Natura. Tá vendo? Muito legal, né? Ó. 119,90. Do essencial exclusivo, ó. Tá vendo? Vê na minha mente aqui agora que eu vendi um essencial exclusivo e não anotei. Vou ter que anotar. Vou anotar agora antes que eu esqueça. Ó. O caiaque aéreo, ó. 89,90, ó. Eu vendi um na campanha passada. Na campanha passada eu vendi um pelo preço cheio, 140. A pessoa tava com pressa, não queria esperar. A pessoa falou, não gosta, gosta, gente. Não tem isso, não. Ah, eu só trabalho com promoção. Não tem isso, gente. Quando a pessoa gosta, a pessoa não tá aí, não. Ela quer, acabou o dela, ela quer pra ontem. E é isso aí. Não veio muito grande, muito grossa essa revista. Veio mais fininha, né? Meio, assim, o meio do ano começa a ficar mais difícil, né? Deixa eu ver quantas páginas. 133, 134, 136 contando com a contracapa, né? 136 páginas apenas. Então é isso, gente. Acabou. Faz um favor pra mim. Faz um favor pra você. Eu te desafio. Vai aí. Deixa o seu like. Deixa o seu like no nosso vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pro YouTube te avisar. Olha, o Oscar tá lá de novo. Aquele maluco tá lá de novo. O que será que ele fez agora? Será que ele vai só falar de Natura e de Demiris e de Avon? Vai vir coisas. Vou fazer umas novidades aí também no canal. Tudo ligado com cosmética, com beleza e tudo. Tá bom? Mas tá vindo novidades por aí. Então se inscreve no canal. Tô precisado de bater uma meta aí de mil inscritos. Se você olhar lá, eu tenho mais de mil inscritos. Mas eu preciso bater mil inscritos dentro do período de um ano retroativo. Tá bom? Que é pro YouTube me reconhecer aqui como um potencial, né? YouTuber, né? E aí começar a monetizar os meus vídeos. E aí, olha que troca boa. Vocês vão ter vídeos que vocês gostam de assistir, né? E eu vou estar motivado a continuar produzindo vídeos pra vocês. Tá bom? Então muito obrigado. Beijo pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. Gente, compartilha esse vídeo. Indiga pra amigos, sabe? Ah, Walsh, mas eu não trabalho com Natura. Olha, aqui no canal tem vídeos de Natura. Avon, Demilos, Jequiti, Eudora. Fora os vídeos antigos aí que tem da época que eu tava aí numa igreja inclusiva. Então tem muitos vídeos dessa época. Eu fiquei 12 anos nessa igreja, tá bom? Então tem muitos vídeos lá. Mata curiosidade, vai lá assistir. Tem pregações minhas, né? Tô na outra vibe, mas tá lá, entendeu? Dá um cliquezinho lá, assiste lá, vê, né? O que aconteceu com o Washington, né? Como é que o Washington era há alguns anos atrás, né? Tá bom? Beijos pra vocês. Tchau, amo estar com vocês.